E aí, Baiano, vamos começar? Vamos! Vamos começar com o Gukamaki. Gukamaki é o sushi de obras. Tá. Primeiramente, mora-mão. Bolinho de arroz. Vamos fazer logo três aqui. Não precisa colocar aqui, deixa aqui do ladinho. Mais uma vez. Só as pontinhas do... Quem hoje prefere a gastronomia japonesa? Ah, brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Você prefere mais brasileiro do que dependente? 5% dos orientais. O forte menino é o brasileiro. Dizem que a comida japonesa vicia, né? No bom sentido. Ela é muito gostosa, saborosa. E se você acostuma a comer, você sempre quer uma vez por semana, pelo menos, você tem que ir num japonês, né? Isso. Aqui, ó. De uma folhinha de alga, às vezes a câmera não pegou aí, de uma folhinha eu tirei três fatias. Tá. Ok? Pra gente fazer três sushizinhos, mostrando aqui lá na mesa. Tá bom. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Arroz e sushi, claro, tem. E tem no nosso site, no do Baiano também. Exatamente. Olha só. Pode deixar assim a pontinha, não tem problema. E tem que deixar ele mais fundinho, né? Isso. Você tem que fazer tipo um copinho. Então se chama Gucamaki. Aqui, você vai fazendo isso aqui, ó. E tem outro. Você cola com água, né? Não, não precisa colocar água, não. Só molha só a pontinha do dedo ali. Então você deixa isso aqui. Aqui eu vou aqui. Ovinha. Se chama Massagô. É do quê? É o peixe capelinho. É um peixe capelinho. Olha que bonito, né? É uma cor maravilhosa. Senhora. Olha só. Olha só. Bem recheadinha dela. Isso aqui é ouro misturado com diamante, viu, gente? É. Opa. Totalmente diferente. Com a pontinha do dedo, você vai fazer isso aqui, ó. O fundinho para receber. Isso. Aqui, na verdade, no Japão, a gente usa muito atum com cebolinha, ó. Como aqui o programa merece que é um programa mais especial, a gente preferiu aqui, ó. Aqui eu vou fazer isso aqui. Só a gema, tá? Ó. Do ovinho de Codoro. Exatamente. Aqui passou uma aqui. Vai ter que cair para o outro lado. Vai, vai ter que cair. O programa vive. Tem que fazer a coisa certinha. Jonto. Já foi. Mas ele fica tão bonitinho, né? Fica. E o pessoal gosta baiano? Pede muito. Principalmente os casais aí que tem lua de mel, que vai casar. A produção dela é um exame, não vai entender. Diz ele que é produzir, né? Pode dizer. Isso aqui é o Viagra japonês. Ó. Não é lindo? É muito bonito. Deixa eu colocar para cá. Fica muito lindo mesmo. Não viu? Ali o da mesa. E aqui o que foi feito. E o que mais? Agora nós vamos fazer o sushi de polvo. Tá. Como é esse sushi de polvo? É diferente também, né? É. O polvo você já fermentou? Aqui eu já dei uma cozidinha no polvo. Tá. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, ó. Você primeiramente tira essa fatia. Tá. Dó limpadinha. Aqui você vem aqui, ó. Pode ir dançando com a paga assim. Você vai fatiando. Ele faz um movimentinho aqui. Essas... Tá? Bom. Aqui a gente vai cortar ratimaki. O que é o ratimaki? É como se fosse essa fitinha que tem aqui. Só que essa daqui é com a folha de alga. Você corta aqui assim, ó. Se sobrar tempo, a gente vai fazer também o sampito e o atum. Cortar aqui mais duas. Se dá tempo, a gente faz o camarão. Sushi. Muita gente fala, ó. O que é sushi? Sushi, tudo que vai arroz é sushi. Esse aqui é o verdadeiro sushi. Os outros são tudo uramaki. Os outros chamamos de sushi, mas não é sushi, né? Exatamente. Olha aqui. O bolinho de arroz, você coloca aqui, tá? O lado mais, o corte mais bonitinho fica pra cima. Você faz isso aqui com a pontinha do dedo. Olha só. Não é bonita, né? Ele é... Olha só. Esse é sushi. Olha aqui. Fazer mais um... Com polvo? E sai bastante com polvo? Sai. Sai bastante. Pra quem gosta do fruto do mar, é ótimo. Lembra. E aí, molho de soja, né? Agora, num restaurante japonês, é bom que esse dia você tem muitos pratos que são fritos, são feitos, né? Os tepã, por exemplo. Exatamente. Os chapinhos. São os grelhados, né? Os grelhados. E se come muito. Às vezes a pessoa acha, ai, nunca fui porque eu não gosto de peixe cru. Mas não é só peixe cru que tem, não. Tem muita coisa gostosa. Vou fazer mais um, então? Vamos fazer. Eu tenho de camarão, tem salmão. O que você preferiria? Não, você me ajuda a escolher. Camarão. Camarão. Vamos lá, de camarão. Vou colocar aqui. Que você veja. Eu tenho aqui, ó. Passei uma farinhazinha no camarão pra ele não quebrar, tá? Então ele já tá empanado. O mesmo movimento você vai fazer molhando a palma da mão. Sempre com arrozinho? Isso. O arrozinho de sushi já prontinho. Então o que você vai fazer? Essa caldinha a gente sempre deixa. Aqui você faz isso. Faz esse movimento aqui pra ele apoiar. Apertou. Tá bom. Dá pra fazer mais rapidinho. Deixa eu pôr mais um pratinho. Isso. Fazer mais um pratinho. Muito lindo, hein? É que na verdade, esse aqui eu nunca apresentei aqui. Não. Tão bonitinho, né? Com camarão só e farinhado. E o restaurante como vai, Baiano? Bem, graças a Deus. Tudo sob controle. Fala o interesse aí, pessoal, que tá vendo? Nós estamos na rua Minerva, 478, ali no bairro das Perdizes. Esquina com a Avenida Sumaré. E o telefone lá é 388. Vamos encerrar fazendo um desses. Tá aqui o telefone aqui. E o telefone de lá é 3875-3947. 3875-3947. Hoje, uma viagem ao Japão, conhecemos seus principais pontos turísticos, suas cidades, né? Algumas curiosidades, como a professora de Coto, que é também Hitakara... É... Hitara... Não. Kitahara. Que tá aqui no nosso programa e se apresentando ao vivo durante a culinária do Baiano. Vá fazer uma visita ao meu amigo Baiano, saborear as delícias da gastronomia japonesa, porque vale a pena. Esse também é muito pedido. Esse se chama como? Esse é o verdadeiro sushi. Tanto aquele como ele. Tá. Não precisa ser só de pôr e camarão. Tem esse formato do bolinho embaixo e o filézinho por cima. Esse é o sushi verdadeiro. E no Baiano você vai apreciar tudo isso e muito mais. Um beijo, meu amigo. Um beijo, querida. Obrigada. Tava muito saudável. Um beijo de você, tá? Um beijo pra você. Um beijo rapidinho com a Regina Taqueda e a Ana. Beleza? Obrigado, Brasil. Beijo, Regina. Beijo, Ana. E que linda mesa você montou aqui pra gente. Opa. Isso é carinho. Você merece. E carinho não se agradece, mas eu agradeço. Tá bom? Muito obrigada, né? Nosso público, né? Olha que mesa bonita. Olha, mais uma japonesa por aqui. Hoje tá um processo. Eu quero que eu gostei mais, Claudete.